Fala Alizinho, como é que tá meu parceiro? Tem quietinho Por que o Art saiu do meu lado? O Art não saiu do meu lado não, pô, ele tá aqui, só que agora ele não tá aqui, né? Tá sentado na minha direita aqui, ó, aqui senta o Art, aqui senta o Yuri Ali, ó, no canto direito, nordeste ali, ó, senta o Cacerato Norte aqui, senta o Xeluzica E noroeste aqui, senta o Guerri E lá pra lá, depois do Oceano Atlântico, senta o Cid Lá no fundo esquerdo, lá, o noroeste ao quadrado É, senta no leste aqui, menor Leste, oeste, centro, oeste Agora é esperar, eu tenho fotos aqui, tá? Mostra ou não mostra, velho? Fotos da nossa contratação pra hoje, Urão Ah Olha quem veio, vou mostrar fotos aqui do nosso jogador Que chegou aqui, matéria privilegiada, hein? Vocês estão preparados? Mostra aí Última vez visto com moletom na Imperial Bermuda Tectel azul Segurando o taco Jogando o bilhar, abre aí Vê essa foto na live aí Essa foto você não viu ainda, mano Contratação nossa pra hoje aqui na Furial, meu amigo Cadê? Vai entrar? Tá vindo aí, pô Olha como ele vem, meu parceiro Que estica, hein? Que estica Olha como ele vem E depois o pessoal fala que eu que tô assassinando a moda, né? Isso aqui tem coisa Shorts Tectel Amigo Venho lhe dizer que Shorts Tectel Só em dia de piscina, hein, velho? Não tem como Ah, é brincadeira, viu? Brincadeira Tá vindo aí Jacaré, Jaquerudo E Boltz, viu? O time vem forte hoje, irmão Hoje eu vou ter que jogar igual o Art, mano Vou dar espaço pra WP Você vai ver o que eu vou fazer, mano Tô prendendo com ele Tá zaninha de cerveja, velho Fica doido Ah, meu camarada É, isso aí Fala, Jacarudo Salve, professa Salve, meu querido Acabou de rolar uma foto sua aqui na internet, meu irmão Já mostrei até em live aqui, tio Você viu? Boa noite, boa noite Uma foto sua, cutaco na mão, irmão Tava jogando a sinuquinha O botão, eu vou te falar Tem umas regras diferentes no botão Ali na sinuca, viu? Bichão, rouba Tá zoando Fala, montão Rapaz Não, fala pro senhor O Jaquerudo chegou e falou Mano, vamos jogar sinuquinha lá O pai é monstro, não sei o que Jogou pro Jota primeira Perdeu Ah, o Jota tem cara de sinuqueiro, hein, velho Na moral mesmo, hein, velho Fraco Fraco? Não, o Ren, né O Ren, perdeu pro Jota O Jota deve ser fortíssimo na sinuca, amigo Deixa eu agora, então 4x2 pra mim Total 4x2, mas você tá roubando Ó, primeiro O cara mata a minha bola E não quer que desce uma minha Outra minha Não, essa regra não existe Essa regra existe, pô Essa regra existe, pô Qual que foi a regra aí? Eu sou juiz de sinuca Qual que é a regra? Usei minha bola branca Bateu na minha bola Só que aí no meio do caminho lá A bola dele caiu Aí a bola não caiu Aí mata mais uma minha Não Pera aí, pera aí Repete a play Repete a play Eu, no meu taco Batei na minha bola branca Bateu na minha bola E a dele nele Cara, você não tá sabendo explicar nada, né, mano Calma, calma Quem que deu a tacada? Vamos devagar, vamos devagar Quem que deu a tacada, tio? O Tom destacou A bola, tipo assim A gente tava batendo Lise e Ilistrada A dele era a Liza Tá, a Lizinha Ele bateu na Liza A Liza bateu na minha Ilistrada E caiu a Ilistrada Desce mais uma Aí eu falei Desce mais uma É, desce mesmo Desce duas Olha o cheque Tem, ué Você vai ser punido porque você derrubou, pô Cai mais uma Não Eu acho que é Você não pode bater a bola do outro, velho Pra mim só cai uma se eu errar em bola Ou bater direto na dele Se eu bater direto na dele Ou errar em bola E fechou Não, mas por exemplo Entendeu? Isso não existe Porque se minha bola estiver fechando uma boca Você vai lá Não, mas não for Faz a sua de roubar a minha Aí você faz a sua bola de roubar a minha Só pra tirar a minha da boca E não descer mais mesmo a minha Cara, a parada é a seguinte, velho Tava combinado as regras A gente precisa de um juiz aí Cadê o Vini pra orquestrar esse negócio, velho Ele usou esse argumento, né, gente Ah, para Que isso Botão Tem os dois jeitos Amanhã remete, botão Não vai ter outro jeito, velho É, mas no geral tá 4x2 Pra você já? É, tá forte, hein, botão Mas eu quero saber como é que tá essa imperial maravilhosa, botão Com o Jaquinha pegando aí minhas atribuições Como é que tá, Jaquinha? Como é que tá? Me fala Alegria, valezão Alegria, mano Alegria, é alegria Você sabe, nego Eu sei, eu sei, mano Aqui, mano, não tem tristeza, tá ligado? Não tem tempo Quem tá triste não tá mais Linkolau já falava muito isso Quem tá triste não tá mais Aqui é só playzinha de qualidade Por exemplo, agora Vinão já tá vendo A demozinha ali com Ok, Viní veio no demo 11 da noite? Pera aí, pera aí Para tudo Tem TXT, Valenzão Você tá zoando Ele tem Evernote? Ai, ai Eu tô gostando muito Ele tá anotando as táticas? Cadê o Viní? Põe ele no microfone aí, bots E aí, Vinão? Tudo bom? Que saudade de você, cara Agora você virou jogador E agora tem que escrever TXT aqui na Evernote Você viu? Como é que é essa vídeo, capitão? Uma bosta Tá de boa Vou ver as telas Da hora, Vinão E quando é que nós vamos treinar o mapinha junto aí, mano? Agora nós é rival, né, mano? Já não vai se pegar no camp, né, mano? É, aí você fala com o Zac Que essa parte não é minha É, fácil jogar do coach, né, irmão? Você vai negar treino ou vacilão? Vou negar treino, sim, irmão Não tem que nós rush pra cima de você Sabe que eu vou soltar o rush pra cima de você, né? Cara, se você entrar antes dos 30 segundos é muito, viu? Você vai ver a nova fúria, rapaz É só não tacar bobo nenhuma no mapa Que... Que história é essa aí, mano? É, passa o botão aqui Vou jogar FB Falou, meu querido Vai vender, meu vagabundo É brincadeira, hein? Faceit aqui? Faceit, pb Faceitzinho, deixa eu entrar aqui Valeu, Marcelo Bix Tamo junto, meu querido Tá dura achar os horários da live aí? Errei ou não? Foda, mano Dá mais conta pros horários, né? E aí, Xenos? Olha lá, cachorro E aí, botão? Aqui são 11 Aqui são 11 Quanto é que a gente vai se encontrar? Colône? Colône, tá vendo? Nossa, a Resenha vai ser brava, não vai? A Resenha não vai ser brava? Porra Nunca na história desse país, velho Nunca na história desse país a Resenha vai ser tão brava como vai ser esse campeonato aí Cadê vocês? Bolts? Eu não tenho jaca, hein? Acho que eu não tenho jaca, mano Deixa eu ver se eu tenho ele aqui Ó, já coloca a região europeia Coloca aí, botão Convidei, convidei você Já tá, já tá aqui Já tá, já tá europeu aqui Tem que dar refresh alguma coisa ou não? Não, não Não, já tá Coloquei Aí, pronto Final Vou abrir o pre-sit aqui Que alegria, hein, botão Que alegria, hein? Você falou que ia ficar no Brasil menos de dois dias depois e estar de bootcamp na Europa Sua vida não muda, hein, botão Ah, não adianta, né? Tu pode fugir Você tenta, né, botão? Não ficar nessa vida de pro-player, né, velho? Tô vendo um vídeo aqui de homenagem a você aqui Adivinha que eu tô vendo? O quê? Quem, mano? Clóvis de Barros Você tá zoando? Clóvis é zica, né? É, ele é barato Qual que é o vídeo que você tá assistindo aí, manda depois aí, pô Você não manda mais vídeo pra mim, mano? Porque eu saio do time? Você tá com uma saudade, né? Todo dia eu falo, eu mando mensagem, mano É o que eu tô, eu Ele é fofoqueiro Ele gosta A gente já fala aqui, ó Pô, esse time aqui tá badaroco Aí, chegou informações quentes aí Sobre um mapa que a FURIA estaria jogando E que o Zac descobriu como, velho Eu perguntei pra ele, aí, Zac Da onde que vem essa fonte aí Que vocês falaram que a gente tá jogando bem? Ele não quis falar Ele não revelou as fontes A gente tá aqui na QG, né? Tem uns times aqui que falaram já É, tem que respeitar aqui os chiquitos aqui, viu? Chiquitos Chiquito Rapaz, tá rapaziada forte aí também nos treinos Nos treinos aí Treino, velho Treino é treino, né, mano? Treino é treino, jogo é jogo Ih, meu CS bugou De sempre Shadow, live já? Não Não Desconfigurou tudo a live, velho Mas pode ir começando aí Live? Shadow, não Tá, ô, Botão, tá tudo errado Tá tudo errado, né, Botão? Tá tudo errado, velho Ai, tá tudo errado O cara vai abrir a live, Botão E você, Botão? Vai abrir live? Ah, aqui é live todo dia, né? Você tá de live? Ô, tá por sério? Tô, tô nada, porra Tá louco Você vai abrir o meu vlog hoje? Vem meu vlog aí na live Eu vi que saiu um vídeo do Twitter Boa, assiste, react! Posso fazer react, mano? É, mas aí, porra Vlogzão tenso o dia inteiro Mano, tá bugando Meu CS forte Na Europa Que, você gravou algum dia aqui, Botos? Gravei hoje, porra Postei no Twitter E eu tava aqui? Tava, porra Dia 3 do Imperial Tu vai aparecer no blog, irmão Tá metendo louco, Botão Não vi você gravar meu Twitter aí, cara Tô falando Eu vou fazer react aqui, mano Só deixa eu arrumar o CS aqui Log de qualidade, cara Agora se tá sem o vlogueiro aí, né, Botão? Tem que assumir o papel, né, mano? Tem que trabalhar, tio Tem que trabalhar, isso que é foda Vou pedir aumento nessa porra Deixa eu ter gravado alguma coisa, Botos Cadê? Manda o link aí, porra Porra Assiste na minha live aí Twitch, pro Twitter Eu já falo, hein Você agora Deixa eu ver Se eu gravasse o treino Eu ia botar Igual eu falei, Zão, filho Eu ia botar o highlight da P2 Mano Você viu o highlight da P2 Ô, que? Tão te dropando na P2, irmão? Tão dropando Agora sou o Star Player, rapazão Joga o que? Você tá brincando, tio Nem vou te falar que eu jogo Não vou te parar Ô, que? Você tá ligação na viragem, meu irmão Vai te catar, hein? Você acertou, pô Como é que você sabe? Ah, eu tô ligado, meu irmão Ah, entendeu? Eu tô botando aqui Ô, você me bloqueou no Twitter, Botos? Não tô te achando, mano Ah, eu tô me bloqueando no Twitter, irmão Bota o Botos aqui Não acho nada, velho Qual que é o seu que... Ah, apareceu aqui Go to Boats Aqui, pô Você tá banido mesmo Volta pra procurar aqui Não aparece, velho Não sei por que onde você chegou aí Mano, será que foi aquele negócio Que você fez, velho? Ih, pá Vou poder falar aqui agora, mano Ué, mas tem 18 segundos de vlog Só isso? Não, porra Vlogão aí, vem aí, porra 18 segundos, porra Não, que é isso Aí, ó Não se apega esses detalhes Não se apega esses detalhes Não vai usar em live Vou gravar agora vlog todo dia Pensei nos Zaque que é o Pão Tá Vini, Jaca e Jotinha Tá Até o próximo vlog Porra, velho Até o próximo vlog, acabou aí, mano? Grande vlog, mano Grande vlog, mano Grande vlog Será que é porque eu tô no Threads E o Twitter me baniu, velho? Threads O Threads já morreu, né, ou não? Vocês estão usando o Threads? O Threads tá online ou não, mano? Ah, então Ah, pra mim esse Threads nasceu morto aí, velho Eu fiz a minha conta, só pra falar que fiz, mano Eu abriu esse aplicativo aí duas vezes, velho Ô, vamos dar play ou tá faltando? Tamo forte, hein, Chiquito Caralho, Chiquito Falei que ele não fez vlog nenhum Você tá metendo logo O cara gravou a sala inteira Ô, tem uma pergunta pra te fazer, Boltz O que você acha sobre a questão ética, moral e responsabilidade sobre postar o highlight de treino? É, então, pessoal Eu gosto, entendeu? O carcerado, ele falou assim Falei, Zão 72, mano Você pode postar o que você quiser, parceiro Ninguém pode falar nada Tinha criticado, entendeu? Não, não Mas foi um grande highlight, né? Foi um grande highlight Mas não é de hoje, não, que você faz isso Ah, bom, então Pô, assim você me convença eu voltar aí, mano Ó, o Jaca tá aí, pô Já que tá aí Não, o Jaquinha é muito tiro, pouca flecha, viu? Como é que tá esse negócio aí? Os caras não bangam mais, mas acertam todo mundo, é isso? Mas o acerto é tiro O Jaquinha não tá errando tiro Você tá brincando comigo, né? Até porque quando as flechas saem Aí tem perigo de acertar os amigos, tá ligado? Aí, você já viu Aí você tem que compensar na bala, né, Falei, Zão? Você sabe Jaca, o seu jogo é diferenciado, irmão Eu tô ligado Ainda bem que não é Katowicz É Katowicz, o que o Jacaré joga na Polônia é brincadeira, tá? É negócio, é negócio Apesar que o Bootcamp ainda a Polônia, né? Tá aí já Tá velho, já tá pegando energia boa Uhum Maravilha, mano Voltão, mano, eu vou te falar Ele tá derrubando os molequinhos A minha tá durinha, viu? Sério mesmo? Auge, auge Tá confiante, jogando bem Será que você chegou no seu pique assim que você me largou, Bolt? Pode ser isso, velho Eu acho que você tava segurando meu jogo Eu não duvido, e você tava segurando o meu, mano Você tá Não acredita, mano? É isso aí, a gente tava segurando papai Somos legais juntos, mas melhores separados, mano É, nós é gente boa pra caralho É, nós se gosta, mas nós não se ajuda, né? É isso que é duro É duro, nós a gente se gosta Cara, o que o Bootcamp vai pagar de janta pra mim, Colônia, é palhaçada, meu irmão Ó, jogador caro, meu irmão Jogador caro, mano Cadê? Vamos jogar? Bora, tem que dar o play Eu dei play já, amigão Cadê o play? Falta aparecer os malucos que vão jogar contra nós agora, velho Mas será que tem adversário? Essas horas é só blogueirinho também Essas horas tem que pegar o Monesio lá, querendo bater 7 mil de elo Eu quero muito que pegue, velho Não vou ficar louco desse É que viu, nós tá com muito elo Se for pegar vai ser esses caras mesmo É, eles mesmo que a gente quer, mano Ferbedouro de leite E mais, você me conta aí, velho Como é que tá o meu amigo Zacarias aí, ô O Zacão tá aqui, vou te passar ele aqui, ó Põe ele aí na transição aí, mano Tô com saudade dele Cadê meu calvo, velho? Salve, salve, Falenzão Salve, Zacão É calvo, é careca, mano Melhor agora, mano Cara, eu tava contando com o dinheiro dos stickers desse outro mês pra fazer o implante Mas o Shell não me ajudou não, velho Que dureza, mano E uma coisa que o DGT tinha te ajudado, né, mano Os hermanitos, né, pra você ver, mano Me ajudou pra caramba, mas esse dinheiro foi pra casa, né Fazer o que? Como é que tá aí, ô Shellinho, Falenzão, saudade de vocês Saudades, mano Porra, saudades de vocês, cara Saudades de zoar, mano É bom demais de zoar, cara Saudades, mano Como é que tá aí, Zacão? O almoço tá vindo daquele jeito? Aquele salmão com... Com purema, né Nossa, foi o primeiro... Foi, foi Foi, na hora que eu cheguei O Jaco falou Caramba, salmão Falei, acostuma, viu Que vem bastante É, quando não vem o salmão Vem aquela picanha, né É um dos dois Aquela picanha daquele jeito Mas tá da hora, velho Eu queria muito que você visse o Vinão No papel de Game Leader Tô feliz por ele, velho Eu quero ver, pô Você vai ficar puto, na real É, é Puto Ele não faz uma piadinha a mais, é isso, velho? Não, não faz piadinha Seriedade, entendeu De capitão Organizado é vermelho Tá Tá notado, filho Progressão de round Cascato, tudo Tudo organizado Como pode, né? Mas deixa eu perguntar agora, velho O Vinão, ele Ele tem um estilo Bolts ali Um estilo Fallen Ou ele tem um estilo Vinnitser, mano? Como é que tá aí a capitania dele, velho? É estilo Vinnitser É? É bem diferente do Bolts Exclusivo Do Fallenzão Ele é um estilo Lep, mano É um estilo novo, velho É um estilo que vai chocar o CS, eu acho Vai, vai chocar A gente só não sabe se pôr bem ou se pôr mal Vai chocar, isso é certeza, velho Exatamente Vou devolver pro... Ah, tu vai vir já? Tá, vou pro Caetão Caralho, hein, Zaque Aceito aqui Coisa boa, hein, mano E o Jotinha, como é que tá o Jotinha? Ele tá mais... Direto ao ponto, eu diria Tá? Tá direto ao ponto? Você vê, velho Que da hora Revoluções, né? Louco, louco, louco O Jotinha perdeu o Shell Mas ganhou o Jacaré, pô Os caras são parça aí Ah, mas é parceiro, você sabe Meu amigo Quando os dois começam a conversar um com o outro Meu amigo Você imagina se eu tô nesse time, velho Você imagina se eu tô nesse time Dá, não dá, não dá Ia foder tudo, velho Já deitado Dá uma miniaturna de 10 minutos Tem duas horas com dois rolando É muito detalhe, mano Passa na nossa cabeça Às vezes nem nós entende Mas a gente costuma passar umas táticas diferenciadas Tá ligado, Florendão? Eu acredito, Jacaré Agora eu tenho uma pergunta Como é que tá aí com o Arco e o Yuri? Pô, não posso nem te falar, mano Não, não Me fala aí, pô Pô, se eu te falar, velho Não, tá da hora Tá da hora, pô Teve um dia que ele tava treinando aqui Eu falei Meu amigo Minha cabeça vai explodir Cê joga rápido pra caralho Pergunta pro gelo Devo ver pro botão aqui Saudade, galera Falou, falou Valeu, valeu Valeu, valeu Feijão, mano A pequenininha que tá abrindo Não tá da hora Não tá da hora Nossa, vai a P2000zinha Ai É que eu sou muito fã de meninhar Eu tô vendo os treinos aí, ele tá no auge, viu Tô no auge, tá? Nunca joguei tão bem como eu tô jogando Cara, esse DM tá da hora Tem uns caras bons Eu acho que era P2 Que bom O que eu tô solando vagabundo de eco de P2 é brincadeira, tá, mox? Eu vou dar pro Yuri Dos caras de pega de frente É P2 Tá jogando noobs aí, botão? Posso deixar? É veto, é veto, falem Não, pode deixar, pode deixar O Henrique gosta, né? Eu jogo, eu jogo Não, não dá, não dá Você lembra a última vez que você jogou noobs aí Mas é agora Você vai jogar vertigo, falei, não Você vai correr igual antes Voltão A gente só jogou com o incompetente na vertigo a vida inteira, parceiro Eu só vou te falar isso Só teve incompetente jogando com nós, velho Eu vou te falar isso, botão Se você joga aqui, tu se apaixona Porra, será? Eu tô te falando, pô Nem parece que é vertigo, mano E tu se apaixona, tu se apaixona Miragezinha vai queimar aqui, hein? Eu quero saber onde tá o xelão Esconderam ele, Guga, lá, rapaz Esconderam ele lá pro outro lado Ah, botão, vai ter muitas surpresas aí Novidade, né? Novidade Colônia vai ser divertida Ah, eu dou risada A gente sabia de algo, só que a gente não sabia de tudo, foi o que eu descobri E se eu escutar, eu vou ter que te matar, mano A gente vai descobrir em breve Oh, louco Miragezinha revelou o pique, hein Miragezinha revelou o pique Imagina, imagina E não tá esperando, né? O que? Você chegar picando a vertigo e você fala O Fale e o Xelo são ruim pra caralho Esse mapa Pica a vertigo Porra, o Jack é picando aquele corretor Ai, meu Deus Seria loucura, loucura Jogar de Eagles O Jack já tentou te ensinar noobs já, mano Porque ele veio forte no noobs do BBB lá, mano O noobs a gente tá... né O Vinny, quando eu era capitão, queria jogar noobs a qualquer custo Eu ia querer ver com ele agora, tio Filha da puta É, vamos ver Não sei se é tão simples, né? Pois é, né, mano E outro, show que tá acabando já, né, mano Nem perde tempo, mano Deixa eu ter outro aí Você viu? Saiu overpass ontem, né? Graças a Deus, né, velho Porra, sai overpass não bem também, amigo Talvez até perde esse meu emprego aqui, mano Foda que o braço fica todo engessado, mano Tá frio aí? Ah, os caras colocam o ar no... no menos... Mas tá frio aí... Bolton, posso tratar você como Starplayer aqui então, Bolton? Sou Starplayer Vou te dropar P2 então, acabou Não, tá calor, tá calor De noite tá um friozinho De noite tá um ventinho, mano Aqui tá um calor... Pô, aqui tá 40 graus todo dia, velho Sério, velho A gente joga suando, velho O que foi, velho? O PS, cara Eu tô falando com a minha live, irmão Se eu quiser falar com você, eu aperto o V aqui no meu PS, porra Ah, demorou então Caralho, tio Vai pro JALP, viu? Z1 no FIFA? O que eu bati no Shelly no FIFA? Foi, duas vezes já, tá 2x0 por enquanto Mas aí eu vou contar uma história meio chata aqui do que rolou no meu conto, hein Ah, o truque foi duro Pô, eu nunca vi alguém sair com tantos apps seguidos igual esse cara, velho Nunca vi, velho Pesão maior desse cara Ontem, o Fallen, nosso queridíssimo Guerri, descobriu o que é truco Vai mandando mensagem no chat aí, pessoal Voltou O que? O Guerri é bom, o Guerri é bom no truquinho O Guerri é bom O Guerri tava com azar, velho Não tem como fazer vilagre, velho Ele disse que foi a maior surra que ele já tomou, Henrique Mas ele é bom, né É que truco também tem que tá no dia Tem que brigar com a mulher pra ir jogar Ah, Jacaré, conta com uma história boa pra dar risada aí, velho Você deve ter alguma, velho, te conheço Deixa eu ver, é uma história engraçada, mano Você tem alguma, velho Talvez você ia faltar daquele Danone, né, Jacaré? Pois é, mas eu tô devagar, né O cara mais sério Agora eu tô mais tranquilo Tá certo, certo Tô bebendo Ó, quem tá forte aqui é o Shellinho, viu A gente tem tomado um Danonezinho aqui de vez em quando Pra dar aquela desbaratinada, né É bom, depois do treino Você treinou ali umas 10 horinhas, mano Acho que é o momento Esclarecer Se eu tomar cerveja, eu vou conversar mais que eu já converso Ninguém vai me aguentar, não Ó, chegou a danada, hein Conversou muito, já Chegou a coachzinha Ué Tá na mão, hein Vai pros subs daqui a pouco Pede pro Henrique contar a história da época que ele começou aqui em Botucatu Ué, Botucatu? BTU? Não, Henrique começou em Botucatu É, foi na Servos, né, ô, Jacaré? Na Servos 1.6 Você juntou com o Kleber aí agora, né Como é que você tá aguentando o Kleber, mano? Como é que tá aí a situação aí? Ainda só contatos online, né Ah, mano Kleber é contador de história, viu, mano Ele vai tá em Colônia Vai pra Colônia Pergunta se você tem a história confiável? Com certeza, Quiro Quiro 70 Manda bala, meu querido Eu gosto, cara Pra mim que eu gosto das histórias Tipo assim, do Pantanal É um lugar que eu nunca frequentei Já foi, né, Falunzão? Jacaré, eu tenho uma pergunta pra você Duas Antes de mudar de assunto Negócio do Pantanal Quero ir pescar com você, Jacaré Ia ser um bagulho irado, mano A gente ir pescar Vamos, Jacaré No marco do Klebão Vamos Aí ia ser bom demais Agora, segunda coisa Meu casamento tá do ano, hein, Jacaré? Chegou o convite aí? Ou passou longe? Opa, não tô sabendo não Então já se prepare, amigo 27 de dezembro Save the date 27 de dezembro? É isso aí Agora é oficial Agora é oficial Agora é oficial Agora é o bambolê dourado Agora ninguém escapa É Mas e a princípio? Vocês vão morar na Europa? Vão morar mais nos Estados Unidos? Morar em Malta, né? Na Thailândia Morar em Malta, morar em Malta Top de Maio foi a Europa é nada Da hora também, né? Vários lugares pra viajar também What's up, Get Right, my friend? Parabéns, Sôniazão Da hora, mano Da hora, né? Eu, se Deus quiser, eu vou casar um dia, mano Jacaré O primeiro passo já deu Você tá com a patroa aí, não tá? Quanto tempo de relacionamento você tá aí? Um ano e sete meses Aí, coisa boa, hein, Jacaré? É recorde Coisa boa, hein, é É recorde Já lembra o tempo Bom que lembra o tempo, né? É, isso aí Já é muita coisa, já É uma prova de amor sua, já, velho É, lembra o tempo É, é sim, é sim Você lembra quando você cantava Cuida Bem Dela, velho? Lá em São Paulo comigo Vou botar aqui, vou colocar aqui Em homenagem a você, Jacaré Nossa Essa época era divertida Mas na época da muita ética, né? Muita ética É, muita ética É, muita ética Mano, eu tinha um cabelinho Meu cabelo aí piorou com o tempo Meu cabelo é lisinho, Shelling Vai começar aqui, hein? É isso, Jacaré É isso, velho E ele, olha como é que ele canta aqui firme Ele fecha a mãozinha aqui, ó Ele chama, né? E ele é casado Ele é casado Ele é casado O que que ele é? Casado Casado, nego, velho E ele tá sofrendo igual nós Tá Ele tá sofrendo Dureza Nossa Isso é bom demais, Jacaré Não dá não, velho E a filha tá fechada Infelizmente, pô, mano E duro o ex, hein, mano Abra o refrague aí, fala Pra eu te dar um pau? Isso aí, não vai funcionar, mano Não acho Pra quem não estiver a chorar comigo, Shelling Você é louco, meu irmão Vamos pôr em headline, então Que eu preciso jogar um demizinho hoje Tem server aí, irmão? Manda aí que a gente vai trocar tiro lá, então, irmão Cara, são fortes Pensa comigo, assim Vocês É errado tá gostando de Gossip Girl? Tá errado Não tem essa de estar errado ou não Não, não tem essa É difícil encarar, eu vou te falar, Jacaré Jáquinha, não tem essa de certo e errado Mas eu sinto que é difícil encarar Você tá conseguindo encarar o Gossip Girl? Nossa, nego Tá gostando Mas, ô, sem maldade Sem maldade É uma putaria aqui só O quê? O quê? Chega a aquecer o relacionamento, Jacaré Então eu vou assistir Deixa eu falar um negócio pra vocês O quê? A família colocou, não sei o quê No começo eu fiquei, mano Daquele jeito, né? Não, sou macho, não sei não Tá O negócio é de Jack Ryan O negócio é do Demolito Tá O negócio é de clube da luta Clube da luta, é isso Aí começou lá É que sou, é que sou o Gossip Girl Basicamente é a história Cara, é muito engraçado De Nova York lá Fica na escola A história de adolescente E simplesmente, mano É amigo que pega namorado de amiga O quê, Jacaré? Opa Tô te falando É o maior antigo isso aí, não é não? É antigo, é antigo Mas tipo assim Eu comecei a pegar a noção das coisas Aí eu olhei assim Eu falei, ué O que mais tá fazendo, né? E assim É mulher que pega ex-namorado de amiga Que depois vira amiga Vale tudo, Jacaré Desse jeito Oba Tô te falando Tô te falando E tipo assim Cê acha que é um negócio mais Não sei o quê Babá Que é mais de boa Quando cê vai ver, mano O bagulho é louco Quando cê vai ver você e sua mina tão envolvidos pela história Aí eu não entendo, tá ligado? Farenzão Veja comigo Eu não entendo Tá, explica Vou dar um spoilerzinho pra quem não viu Vai, pode ser que eu não vou assistir Manda bala Que eu não vou assistir também Favelada Não sei se eu posso falar isso Mas, mano, a favela venceu ali O cara, mano Era de uma condição 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 mais, assim De respeito Aí, mano Pegou uma patricinha Tá Tranquilo A favela venceu Tá 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 Aí, pá Começou a namorar Aí, na primeira temporada inteira Só beijinho Nananã Pra papá Eu falei Não, mas Que que é isso, ué Vai pra cima, rapaz Vai pro ataque Tá Tá doido Vai pra cima Aí Cê acredita que o cara consegue trair a mulher É Que eu tô te falando, ó Traiu a patricinha Tá E ele que terminou E ele que terminou Entendeu Ele Traiu a menina E ele que termina Aí De repente Spoiler, rapaziada Foi Tá, tá, tá Não vou assistir mais Daqui a pouco Não acontece Vai contando, Jack Eu tô gostando, Jack Da sua descrição, velho Daqui a pouco Fica vendo Eles meio que voltam Assim Duas férias Quente Já tava terminado Primeira temporada inteira Só beijinho Nada Quando volta o Remember Vem aquecido Não Aí Beleza Nada de ir na primeira temporada Fazer o palhaço feliz Nada Segunda temporada Eles voltam no Remember Meio que assim Aí é toda hora Biblioteca Quarto Chão Rua Só riscando a lista Jaca Nossa Não Que que é isso O cara tá trabalhando certinho Daqui a pouco Aí dá aquela crisezinha Que estamos fazendo juntos Né Sabe Ah Bateu a crise ainda Bate a crise Se separam de novo Tá Se separam de novo E a mulher Que foi traída Que cansou A Patricinha A Patricinha né Tá A Patricinha Ela vira Uma vagabunda Meu Deus Ok Descabelou tudo Opa 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 Calma que Você é meta Me ligando aqui Ela tá Acabou pra você Amigão Acabou Gospigão pra você Opa 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 Já avisa o Zac aí Que é um bootcamp Durante o dia E um de noite Que cai em furial Essa resenha Vai ter que ser Todo dia agora Aqui Não vai dar mais Eu consigo Já que eu não consigo Mais Fazer um mix Não tem mais Não tem mais Acabou É Bugou o CS Esperando a faceit Voltar a fila Aqui Mas só lá que voltou A faceit Não voltou Ainda não Ainda não Ainda não A atualizar a Corazair Pra vocês Rod Deixa eu ver Como é que faz Pegar aqui o Comando aqui Da Corazair Pera aí Pegar aqui Gospigão Cara O Henrique Não dá não Você vai dar risada Essa temporada É palhaçada Não tem condição Cês vão Qualquer horário Não tem call Não tem call É muito bom Foi a primeira reunião Que nós fizemos aqui Por que você para de rir E fiquei sabendo Que o Jacadu Teve um problema No aeroporto Teve um problema No primeiro voo Chegou depois Nosso dia O que você tem a dizer Sobre isso Não 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 Acontece 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 Não deveria Mas acontece Acontece Beijo Te amo Fala E fala E fala Jaca Tá clear Sector clear Sector clear Sector clear Liberou Liberou Oba Tô te falando Esse oba dele Eu vou acabar pegando Vou roubar esse oba Teu aí Jaca Muito bom Você sempre fica com umas dalmas Ô Jaca Deixa eu perguntar uma coisa Pra você agora O que aconteceu no aeroporto Aí Tigo Não tem como explicação Pra isso daí Mano Como assim Eu tô por dentro Do Imperial aqui Pô Você não chegou na concentração No mesmo dia Que os indivíduos do seu time Não foi concentrado Olha o que aconteceu Dá-me conta Fui pegar o voo O Beto De São Paulo Tá Tá Aí Durante o voo Eu tive uma queda de pressão Eu tava tendo durante a noite Tipo falta de ar Queda de pressão Meu irmão Vai Conta aí Eu acho que era queda de pressão Eu fiquei branco Sua Comecei a tirar tudo Imagina que eu tô Tipo O que Peraí Primeiro você assiste Gospigão Depois Calma Aí não Aí não Aí pegou mal Eu tava todo Trajadinho Falemzão E nem foi uma gringa Ó clinho Don't get up Tá Tá Oba Meu Deus Ui Meu Deus Ele O MJ Aí vai vendo Ui Todo trajadão Só que o clima Tava 30 graus Só tinha eu de boletom E tipo assim O voo era Duas da tarde Uma coisa assim É muito estiloso Mas não foi adequado A temperatura Eu tava Eu tava grandão Tipo assim Eu tava tampando tudo O boneco O óculos Tampa tudo Ninguém sabia Quem eu era Mas alguma coisa Era jogador caro Isso é certeza Alguma coisa é Isso aí jogar onde Rapaz Chegando assim No meio do voo Assim Eu acordei assustado Mano Bateu O que eu te falei O branco Uma falta de ar Comecei a tirar Tirei o óculos Tirei boné Tirei pra minha mina Falei assim Mano Vou desmaiar Vou desmaiar E aí Ela é mais assustada Que eu Tem medo de voar E tudo Mas enfim Ela já chamou O Então ambulância Não Eu não vou Como é que chama ambulância Aeromoça 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 Hoje em dia Não é aeromoça Não pode mais essa palavra É ajudante É comissário Comissário de bordo Comissário Hoje em dia Não tem essa de aeromoça Ah tem essa Aeromoça Aeromoça Não existe mais É comissário É cancelado É É isso aí Enfim Já chamou O cara já chegou Já veio aquele litrão De ar Pra me colocar Tamo na fila Tá Opa Tamo na fila Saideira Tá vai contando E aí O litrão O cara puxou oxigênio No voo Pra você Jura por Deus Não Já pegou Aí Vou te falar Urubu na carniça Rapidinho Vem um monte de gente Já fica em volta Eu fiquei parado Os caras Tavam só olhando Quem que ia levar Os últimos gabanas Caso Falecesse de falecer Ali mesmo Já tava uma galera Já de olho E tipo Nessa hora A máscara caiu O cara que tava Todo trajado Já tirou O moletom O molé E tipo assim O cabelinho do jacaré Não tava na réguinha legal Tava meio esquetadinho Mas aí beleza Aí passei mal O cara foi Pegou a máscara Lá já colocou Aí daqui a pouco Já veio mais dois Comissários Comissária Não Mas o que você tá Melhorando Um já me deu Um suco de laranja Falou que era Grimose E aí eu falei assim Mano Eu olhei Tipo assim Eu não tive coragem De olhar pra trás Tá ligado Porque nessas horas Eu vou lotado Eu sendo atendido Vou lotado Eu sendo atendido Eu comecei a respirar De máscara E o meu O meu sonho Era tá de boné E óculos Pra ninguém ver Aí vai ver Aí o cara falou Não Ela vai chamar A ambulância Pra você Eu tô escutando Minha voz aqui Eu tô doido Você é na webcama No final do voo Vocês ficam aí Que daqui Vai ter uma van Pra levar vocês Pro Pro postinho Lá do Aeroporto Guaduco Aí eu tava com pressão Tava mal mesmo Já Tava mal O médico falou Que mano Eu tinha um voo De 12 horas Que não era recomendado Imagina Eu voo dou um troço A culpa é da companhia Imagina É Henrique O jacaré morreu No Jacaré virou bolsa Nas alturas Nossa senhora Aí o recomendado Era não ir Mas eu já tava melhor Assim sabe O recomendado Não era eu ir Aí enfim Comperei um dia E agora aqui estou Cheguei no outro dia No treino Já treinando Metendo bala Ah Então tá explicado Achei que tinha sido Uma indisciplina Da sua parte Mas não Foi uma questão De saúde Eu queria ir O problema Eu só queria deixar Minha mina é doida Achando que eu Precisava ficar comigo Sabe como é que é mulher Quando mano Vê o melzinho Mais um diazinho Também Já vem Você não pode ir Você não pode Se acontece alguma coisa Eu morro Isso Aquilo Então mano Isso aí é fique Isso aí é fique Não Ah faleizão Você sabe Aô Vai acertar Só na panturrilha Né Jaca A panturrilha É definidinha Ah Moleque Ah Oba Mas aí Teve start ou não? Teve Você rolou Start Que bela História Já Você me contou Uma pérola Você é foda Mas assim Foi passando Eu tava no assento 18 Alguma coisa assim Não lembro se era 18 ou 17 Aí foi passando o povo de trás Assim sabe E o povo vem olhando Teve um confrimento Ô Jacaré Seu aniversário ontem Parabéns Eu falei Ah lá Já sabe que sou eu Já Vixe Vazou Vazou E aqui Rebuliço na cidade O prefeito Quer saber como é que tá o jogo O Misterata né Quer saber como é que tá a situação do Misterata E o irmão fica como nessas horas o Luquinhas Porque ele sente de lá né Irmão Gêmeos pô Ele passou mal no voo Ele já se sentiu no umbigo dele lá em Uberlândia Na hora ele me ligou Eu atendi Ah isso é fiki Isso é fiki Tá zoando caralho Ah eu adorando Cadê o Luquinha falando isso véi O Luquinha tá aí mano Ô você acredita Não acredito Antes de você falar Eu não acredito Luquinha namorando O que Notícia de primeira mão Seis meses Namorando Academia Todos os dias Não bebe Faz seis meses Não bebe Tá Não fuma Nada Nem pode Tipo assim Eu fumo tabaco E pode Tá Nem isso ele tá fumando Eu tô desconfiado Tá full foco na academia? Eu tô desconfiado Que nem dando um anzinho Ele tá desse jeito É Não tá fazendo nada Não tá assistindo Gossip Girl mano Não tá Não tá Ou tá Mas assim Ele tá totalmente mudado Ele tá fazendo esse stream dele aí Tá jogando O foco dele Ele tá fazendo Que é o CS2 Tá ligado Tá Inclusive Tá procurando oportunidade A galera do Brasil aí Tá buscando time Do que tá Um cara que faz tudo Entre Lurker Dropa Igor no Pistol Joga de Galil O amigo jogar de Akaro A CS Lucas tem LZF E mano Mande mensagem Sem contrato Sem buyout O máximo No máximo Uma Luvas Né Também Mas cabe uma Luvas Ali né Jaca Cabe uma Luvinha Entendeu Eu já Galera aí Que tá valendo 200 300 Porra velho Você tá entendendo Não justifica né Velho Não justifica Mas Mas qualquer 40 Pingada pro Lucas 1 de Luvas É É Arroba É ou não é Arroba Qualquer 40 Faz-me rir Já Não é não Nossa Nossa Veta 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 Joga ok Virade não Né Nossa Sobraram uns mapinha Mapinha Não é Moneco Deixado Nossa Senhora Meu capitão Não sabe Veta Mirade Já foi Agora não tem o Bolt E o Vini Pra vetar Porra O que a gente jogou Jogou só outra Agora Esses caras São Nuque Eu vertigo Rápido Vertigo Eu tô rampa Graças a Deus Você tá rampa Eu o Boltzum Agradecer O Shell Também Tem que dar graças a Deus E falar todas as vezes Que você tá rampa Yuri Muito obrigado Por existir Cadê o Vini Meu rampa Esse vagabundo Aquela palhaçada Que ele jogava na rampa Cadê ele Nossa O pessoal Igual do amarelo Passando os mocos Porra E o pior Que ele jogou Com os caras Isso que me irrita O Boltzum O cara jogou Com a fúria Três anos E veio feder Na imperial Não falou Uma ali na rampa Ah Fui jogar aquela rampa Nunca viu Você jogando Na rampa Da Alvini Porra Chegou fedendo Henrique O Henrique Jogou com o Yuri Na rampa Ele sabe Do que eu tô te falando Porra Não Ali Ele tá diferenciado Vertigo é um mapa forte É o Yuri Que tá corredor Chega o rampa É isso Não vou te fazer Te falar Tem que te matar O Boltzum O Boltzum é o melhor Meio que eu conheço Jogador Jogador Cara tá Ó nego Eu lembro quando o nego Não jogava Vertigo Aí quando ele tornou a fúria Ele começou a aprender A jogar Vertigo O nego só jogava no Bomb Tá ligado Aí ele me colocou Ele lá no 51 Virou Henrique Eu era Eu jogava todo o Bomb Eu não sabia Bombe e cimento Era a última posição Bombe e cimento Eu tô igual você Jaca Quando eu souber aprender a jogar Eu vou estar lá no 51 Valezão Vou te mostrar um pick Jaca Tenho muito pra aprender contigo Irmão Não Igualmente Esse jogo aqui vai ser Sem lá ele mesmo Tipo Uma troca de aprendizados Aí Eu jogo muito de Riff Também Quando eu jogava muito rampa Eu jogava muito de Riff Eu não jogava muito de Alph Ah tem que jogar né Os Alph Vertigo Tem que Eu começava a pegar Alph Quando os caras tava Twitter Lucas1 Apareceu aqui hein Twitter Lucas1 Abre mão das luvas Jaca Luva é o caralho Só quero jogar a porra Coloca o pai É disso que a gente tá falando Alguém arruma um time Pra esse cara É isso É isso Tá vendo O cara tá de graça Moçada Tá de graça Velho Finalista de Major 900 Interior Jogado Ganho algum Mega servos Tudo 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 Compeonato online Experiência Tem vários Não com todo respeito Não é jogar fora Não é jogar fora Jogou muitos campos Ganhou alguns Fez seu nome Lucas Teles Namorando Namorando na academia Não fuma nem pode Se duvidar Não estaria usando a panturrilha Viu Tem que achar o tesouro Os caras tá procurando o tesouro E o tesouro tá na frente dele É isso aí 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 É isso aí